E aí, amiguzinho YouTube! Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Outdogs pra Playstation 4 Continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o vídeo número 21 Então, let's go galera, vamos que vamos aí Continuar essa aventura épica A todo vapor, cara Ok, a Blume nem sabe o que atingiu Temos uma abertura Caramba! Queria ter te conhecido há anos Todas as coisas que podíamos ter feito Não se preocupe Vamos fazer em Chicago Tá com o seu vírus pronto? Mais ou menos Pra mais ou pra menos? Mais Vai funcionar, eu acho O que isso quer dizer? Tô entrando em uma toca de leões Não seja dramático Você acessa os servidores deles e essa coisa vai funcionar E você é a lenda que a Clara tanto elogiou O que? Quem? Deixa pra lá Vamos ver o que tem aqui pra nós agora Campanha O futuro está na Blume Vamos lá Vamos que vamos A todo vapor aqui Pessoal, que tá chegando no vídeo Não esqueçam de ajudar na divulgação Clicando no gostei E adicionando os favoritos Pra ajudar na divulgação, beleza? Agora a gente vai ter que invadir lá A sede da Blume Muita calma nessa hora Que vai ser tenso Se o T-Bone vai comigo pra Chicago Tenho que violar o edifício A sede da Blume Especialistas em segurança É, não vai ser fácil E eu sou um pontinho gigante em seu radar Mas quando eu terminar aqui Terei Raymond Keeney no meu bolso Estou perto da entrada Cara, toma cuidado Não pode sair passeando por aí O perímetro inteiro está cercado Se eles te encontrarem Eles vão bloquear os servidores Isso vai acabar com as coisas bem rápido Não ser visto Sem problemas Hum Vira pra lá Pronto O cara quase que eu faço merda aqui Deixa eu esperar ele virar pro outro lado Tchau Tchau Boa noite O cara O cara ficou aqui perto O cara já fostou ali Ai que bosta Pula a boca aí Tive que ser rápido agora Isso é ruim Tá Quem é esse cara que tá aqui, velho? Esse maluco pode azedar o pé do frango, hein? Ah, mas ele tá do lado de fora, né? Tranquilo Hum, tá Encontre Encontre e ative as caixas da CTOS Pronto, agora essa parte aqui é tensa, galera Porque eu vou ter que Ah, mano, caralho, velho Mano, o tiro tem que ser fatal, velho Foda Vamos com calma E aí Onde está o cara? Onde está o cara? Onde está o cara? Boa Obrigado A outra caixa está lá em cima Só que tem um cara ali Ou não Ah não, ele está do outro lado Ai merda, quase que eu faço bosta Acosta aí cara, que não vai nem doer Tá ok, agora vem a partinha chata Aquela partinha aqui eu adoro Ficou interessante essa porra aqui Shhh Oh cara, aqui ó Vamos cortar o tempo de novo Opa Suavidade Que escaneia Procurando os meus dados no sistema E apagará tudo E eles não vão detectar o spyware? Não Eu vou poder observá-los Mas Eles não vão poder me ver Senhorita Garza Alguém chamado Damian Brinks está aqui pra vê-la Damian Brinks? É sobre o que? Ele disse que é sobre Raymond Cain Tivon Eu consegui Pode mandar ele entrar Eu coloquei o spyware É Eu já estou recebendo os ping Bom trabalho Agora sai daí Em um segundo Apareceu um nome nos servidores Tem uma pessoa que eu conheço no prédio Vou verificar Não faz nenhuma merda Aiden Esses caras não são idiotas Estarei aí em um minuto O cara é elite Vamos usar a câmera aqui pra Filmar, né Uma reunião que tem ali Olha quem é que tá aqui Uma coisa de cada vez Deve saber que eu encontrei algumas sujeiras De alguns executivos do CPOS Que tipo de sujeira? Do tipo bem chata Relaxa Isso não é macho Se não é dinheiro Então o que é? É simples Você fica com a sujeira Poucas coisas são simples Qual é o seu preço, Sr. Brain? Eu quero Entrar no CPOS Eu te entrego o Ken A sujeira E até mesmo o vigilante Depois que eu terminar com ele Eu sei O pessoal lá em cima Nunca permitiria isso Mas eles não precisam saber E Ken está bem aqui em São Luís Isso não é conveniente? Com licença Pegamos Ken É sempre um grande prazer O alarme foi acionado Mas colinha a área Droga Deixa eu ver pra onde eu vou sair Tudo desse jeito Como ele não vê isso Precisamos de Ray Kine Preciso tirar ele disso Ai caralho Tomei uns pipoco ainda Preciso de um carro Pode ser uma moto Só que não, cara Só que não, cara Não vai ganhar essa Você tem problema, Karim A Bloom sabe onde você está Eu acho que você confundiu alguma coisa Porque eu claramente te enviei lá Pra me apagar do radar da Bloom Bom, funcionou Exceto que a milícia está vindo te pegar Às vezes eu devo ouvir aquela vozinha Que me diz pra ficar na cama É, às vezes Pelo amor de Deus Tá bom Anda logo, porra Tô tentando ser discreto Espero que você atire melhor Que esses caras Que que esse maluco Tá fazendo aqui, velho Vai dar um rolê pra lá, vai Merda Não faz barulho não, Jag Aqui, ó Identificado Porra Porra Tentar pegar esse móvel Não baixem a guarda Cadê o cara Cadê o cara, velho É foda que eu vou chamar a atenção Ainda não acabou Ainda não acabou Perce, é você? Sou eu Eles morreram Estou dando um jeito nisso Estou dando um jeito nisso Tinha alguma coisa Mano, vai fazer falta uma metranca aqui Mano, deixa eu ver se eu tenho ela Ah, tenho sim Deixa eu até criar aqui as paradas aqui Senão vai dar merda Desbloquei a habilidade para criar Ah, legal Estamos resolvidos Você vai ser o responsável Parece justo Precisamos ir Tem uns garotos com cara de mal aqui É melhor se apressar Agora o bicho pega, mano Depois vamos ter que nos separar Preste atenção aqui Me segue As bombas estão no lugar Mas não estão prontas O detonador precisa de alguns segundos para carregar Preciso ter certeza que não vão desativá-los Não esquece de levantar isso aqui Porque é bom para a gente fazer a cobertura Vai chover de inimigo aqui, cara Defenda-te, bom Tá com os fones? O quê? Exatamente Precisa de música apropriada para a ocasião, cara Ó Caralho Caralho Acabaram o meu caminhão Acho que estão querendo fazer alguma coisa com isso Foda-te, cara Não é, cara Não é, cara Não é, cara Para que ela Vamos lá! Tudo limpo. Um lugar equipado. Falta mais outro. Os detonadores precisam de alguns segundos. Se quisermos fogos de artifício, vamos ter que esperar. Não deixe eles entrarem ainda. Segure eles. Já vi. Quase lá. Olha, ela explodiona. Eu não sou feliz agora. Não sou feliz. Ok, vai. Vai rápido. Caralho. Usei a armadilha dele. Foi rapidão, velho. Caralho. Atirador de elite. Que merda. Esses caras não estão de brincadeira, Aiden. Peraí, peraí, peraí. 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 Peguem ele, rapaz. Vamos lá, R cutter. Melinda virado. Vamos lá, Renato! Vamos lá. Vamos lá, Renato! Vamos lá, Renato! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vai! Bora, anda logo. É, eu te falei que ia dar merda, cara. Pega, pode fazer as honras. Peraí, opa, opa, opa. Espera. Pro meu portfólio. Continua. Caramba, o maluco tá lá embaixo já, velho. Nossa, foi muito suave, cara. Aqui. Se for comparar do jeito quando eu joguei, tá ligando? Meu Deus. O esquema ali é usar as armadilhas dele, né, cara? Você vê que quando chegou essa segunda leva aí, eu explodi tudo de uma vez, cara. Ei, sinto muito pelo ataque. Não precisa. Eu tento não ficar mais apegado às coisas. Já me acostumei a perdê-las. Preciso aprender a fazer isso. Não esqueço as coisas tão fácil. Ah, eu sou o Monte Santa Helena agora, pode acreditar. Mas isso não quer dizer que eu não sou grato. Apesar do contratempo, sou um homem livre agora. Te devo uma. Mas como é que é, cara? Então, você tem um lugar pra eu ficar? Ah, nós... Nos apossamos da sua antiga estação do CTOS. Não, o bunker? Tudo bem. Mal posso esperar pra analisar esses arquivos seus e ver o que causou toda essa maluquice. Os dados não podem vazar, Tibor. Eu vou trocá-los pela minha irmã. Não precisa se preocupar. Você me fez um favor. Agora é a minha vez. Eu pensei que a gente ia ter que ir até lá, mano. Mas não. Tá sentindo? É o peso de trilhões de bytes de informações na ponta dos seus dedos. Bom, vai ter que ficar sem chamar atenção por um tempo. É sobre o quê? Eu não sei. Ela está ligada a um antigo trabalho. E alguém não quer que eu descubra o porquê. Que bom que você está bem. Que tal me contar o que aconteceu? Espionagem corporativa. Policiais corruptos. Grandes explosões. Quem é você? Esta é Clara. Clara, este é o T-Bone. Também conhecido como o lendário Raymond Kenny. Sério? Nem todo mundo aqui é bonito, gatinha. Não. Eu... Eu... Quero dizer... Sou sua fã. Ah. Enchanté. Tudo bem. O que houve? O que houve? Ah, o Damien esteve aqui. O quê? Como eles ouvem? Eu não sei. Ele está tentando um acordo. Algo com a Bloom. Não tinha me falado isso. Espera aí. Não, espera aí nada. É bom você me contar no que está metido a história toda. Eu não vou decriptar porra nenhuma. Fala. Damien e Bloom? Não precisa se preocupar com isso. Eu é que sei com o que preciso me preocupar, Aiden. Escuta aqui. Eu quero um nome naquele servidor. Nosso acordo agora é eu trago a informação, você decripta. Bom, então vou ter um problemão. Ei. Precisamos do seu conhecimento. O servidor está usando a sua criptografia. Precisamos de... Raymond Kenney. Você tem certeza que pode conseguir aqueles dados sem ser pego? Não. Ah. Finalmente está falando a verdade. Bom, então é melhor você ir, cara. A Clara pode ir me contando umas coisas. Obrigado. Bom, consegui a minha banda de mal compreendidos. Clara nos monitores. Tiboni me ajudando a violar a fortaleza de Irak. E Jordi... Bom. Jordi faz o que o Jordi faz. Hora de ver o que o Irak está protegendo. Bom, é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de ajudar na divulgação, clicando no gostei, adicionando nos favoritos. Se puder também compartilhar nas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau! 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 Tchau!